Mostrar para o governo que é o contrário, não é o governo federal que dá dinheiro para o município. É o município que dá dinheiro para o governo federal, porque o povo vive na cidade, as riquezas são produzidas na cidade. Então a gente é que dá dinheiro para manter aquela estrutura lá em Brasília, que esse dinheiro que a gente dá para eles, o cidadão dá para eles, que vive é na cidade. Não é politicamente nem partidariamente, nós apoiamos o governo federal, nós apoiamos o governo estadual, nós precisamos reestruturar o nosso país, nós precisamos reestruturar o nosso estado, mas não vai ser aniquilando outros entes federados que isso vai resolver. E eu aprendi que para poder se organizar, você lavar uma escada, você começa de cima para baixo. Então tem que organizar lá primeiro. E eu te garanto que tem muitos municípios com menos de 3 mil habitantes, muito melhor administrados do que o próprio governo federal, do que o próprio governo estadual.